É a primeira vez que estás a fazer o festival da canção, não é? É a primeira vez, sim. E o ano passado foi a primeira vez que fizeste? O ano passado foi a primeira vez que eu fiz a final de abril. Então vais ser praxado. Há uma praxe. Qual é a praxe? Se soubesse três, não seja com malato, está tudo bem. Isso criaste tu. Não era o que me estavas a fazer lá atrás. Ah! Cantavas comigo no elevador. Nós fomos com um cantinho no elevador, inclusive. Não, não. Eu não fui. Não paraes quieto. Olha, vocês já viram alguns dos...